Um cantinho limpo, espaçoso, com água e ração sempre fresquinhos. Neste local, funciona a ONG Voluntário Animal, que recebe cães abandonados e maltratados dos quatro cantos de Porto Velho. E cada vez chega mais. Essa aí chegou na casa há uma semana e trouxe com ela seis filhotinhos. Essa cachorrinha foi abandonada pelo antigo dono. Ela representa um grande número dos cães que vai parar no abrigo. Essa história começou há cerca de cinco anos, quando o casal Hélia Menezes e Cid Barbosa decidiu ajudar animais. Primeiro alguns maltratados e acidentados. Com o tempo, o amor à causa só cresceu. E hoje já passa de cem animais que eles adotaram. Agora, de maneira documentada por meio da ONG, que, entre outras ações, busca também implementar direitos de proteção aos animais. Seu Cid, como começou a história da ONG? Quais foram os primeiros casos que motivaram o senhor e sua esposa a iniciar esse trabalho? Na verdade, a necessidade de ter uma falta de políticas públicas aqui na capital, há uns quatro, cinco anos atrás, e que não tinha realmente atendimento veterinário para os animais atropelados de rua, abandono e de maus tratos de animais na capital. Então, foi esse o grande motivo da gente realmente atuar nessa ausência do poder público. E aí nós começamos a resgatar os animais de rua, levar para as clínicas veterinárias, e fazer o tratamento e, posteriormente, adotar os animais que viessem a sobreviver do quadro que a gente realmente costuma pegar, que é atropelado, com a coluna quebrada. E temos aqui alguns animais com a gente e conosco aqui há mais de quatro, cinco anos, porque ninguém quer adotar. Um animal velho, idoso e com três patas ou deficiente. Então, tem animais que estão conosco há quatro, cinco anos já. Mas a dedicação também requer trabalho, empenho e investimentos para manter os animais alimentados e saudáveis. Atualmente, 160 cachorros vivem aqui nas dependências do abrigo da ONG Voluntário Animal. Para se ter uma ideia, para alimentar todos esses animais, é necessário cerca de 50 quilos de ração por dia. E existe possibilidade da população ajudar. A população pode nos ajudar, tanto financeira, que nós precisamos manter o abrigo com aluguel, com energia. As pessoas que cuidam aqui, a gente também tem que fazer a alimentação das pessoas. É normal, elas não têm gasto com alimentação. Nós temos que manter essas pessoas aqui. Além de mais de 150 animais, nós temos que manter os cuidadores também. Mas, para isso, nós precisamos de aporte financeiro da população. A ajuda é necessária porque o único convênio que existia com o poder público durou apenas seis meses e foi encerrado recentemente. Nós tivemos um chamamento público que nós ganhamos da prefeitura, mas essa ajuda já terminou. E hoje a gente está passando até muita dificuldade, de hoje, porque a partir que nós recebemos ajuda pública, as nossas doações caíram mais de 90%. Então é muita coisa. Por quê? Porque a população quase que exime. Não, agora o município está ajudando. Mas isso não tira a responsabilidade da população, gente, para nos ajudar. Então, acabou a ajuda pública, e aí nós tivemos um problema maior ainda, que é agora que a gente ainda continua com os 90% sem ajudar. Então a gente está em crise e a gente está na iminência de fechar um abrigo modelo aqui dentro de Porto Velho, um trabalho modelo, porque a população não quer ajudar. Muito pelo contrário. Até, às vezes, eu evito de dar reportagem, porque a gente geralmente pede ajuda, né? Mas, na verdade, eu posso lhe garantir que 95% do que vem para a gente é pedido para trazer mais animais aqui para o nosso abrigo. Então é um outro agravante. O fundador da ONG finaliza a matéria com um desabafo. Eu posso lhe garantir que mais de 80% da população é sem noção e responsável com a vida dos animais. Você pode ajudar a ONG Voluntário Animal continuar ajudando os cachorrinhos. As doações podem ser feitas para a Associação Voluntário Animal, Agência 0632, Operação 003, Conta Corrente 6543, dígito 0. Sua contribuição pode ajudar esses bichinhos, que, infelizmente, todos têm histórico de sofrimento e abandono. Obrigada. 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 Obrigada.